E desde a última sexta-feira está rolando em um hotel aqui de Blumenau uma exposição que conta com dezenas de peças em miniaturas criadas pelo blumenauense o José Geraldo Reis Pfau. O repórter Moisés Sturker está lá na exposição e agora vai contar tudo o que está rolando por lá. Oi Moisés, boa tarde. E aí Lizy, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na verdade é uma verdadeira obra de arte. Vem cá Lucas comigo, mostra aqui, olha só. Contado através da habilidade das mãos do Zé Pfau, essa aqui ó, Easy Rider, um filmaço que estourou na bilheteria da década de 70, 80, a moto do Peter Fonda. Aí tem o motoqueiro fantasma. Olha só, aqui embaixo tem para os mais recentes, os mais jovens, Lucas, mostra aqui a moto do Batman, Lizy. Tudo isso feito pelas mãos do Zé Pfau, que é esse artista maravilhoso que faz essas miniaturas de motos para contar a história da vida dele ou de alguns personagens que aqui passam. São centenas de miniaturas já feitas por ele aqui, que mora em Blumenau. E eu vou falar com ele para ele contar um pouco mais da história dessa exposição e a história dessas miniaturas feitas de peças de relógio. Boa tarde, Zé. Boa tarde, muito obrigado pela prestígio de estar aqui na nossa exposição. E estamos aí mostrando novamente a nossa obra de arte. Bom, legal, ó. Só para a gente ter uma ideia, posso pegar isso aqui? Sim. Olha, Lizy, é uma perfeição, né? Tudo aqui. Aqui vão quantos relógios para fazer uma dessa aqui, seu Zé? Fala aí para nós. Três, quatro relógios no mínimo, né? Tem miniaturas minhas que tem vinte relógios até. Vinte relógios, olha, bacana, né, Lizy? Detalhe riquíssimo. Bom, eu fiquei sabendo, o senhor me disse agora há pouco, que a exposição está indo para fora do país, o senhor recebeu dois convites. Fala aí para nós. É, realmente, essa semana eu recebi a confirmação que as minhas peças podem estar, vir a estar, no Museu do Relógio, na cidade de Serpa, em Portugal. E também encaminhei uma amostra e está sendo examinado para um museu na cidade de Glasgow, na Escócia. Então, realmente, elas estão percorrendo agora o mundo, não só em publicações, mas também elas lá nos museus especializados. Legal, parabéns, merecem, porque essa é uma verdadeira obra de arte, né, Lizy? Quem quiser visitar, vem aqui no Hotel Slavier Essential, que fica na rua 7 de setembro, né, aqui no centro de Blumenau. Vai poder ver essas miniaturas, inclusive, quem se interessar, elas estão a vendo, o seu Zé negocia também. E parabéns para o trabalho dele, que está indo para fora, está indo lá para Portugal, Lizy. Os nossos irmãos portugueses vão ter o prazer, né, de apreciar essa obra de arte do seu Zé. E você que ficou interessado, vem aqui para o Hotel Slavier também, que tem uma história bacana aí para você prestigiar, tá bom? Volto com você aí no estúdio. Tchau, tchau, tchau.